Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o meu canal, meu chamo Andrei. Eu tô trazendo aqui um vídeo desse joguinho chamado Bad North. Ele é um joguinho que... Eu não sei configurar esse jogo, mas ele é tipo um Tower Defense. Eu tenho uma ilha, eu defendo ela de tropas inimigas e eu tenho vários tipos de tropas. Eu tenho infantaria, eu tenho lanceiros, eu tenho arqueiros. Cada um ajudou. Eu tenho os líderes que eu posso selecionar algumas habilidades. Eu tenho uma campanha aqui que eu perdi. Então eu vou começar um novo jogo. Pra galera ver como é que é. É um joguinho bacana, bem casual. E é isso. Esse aqui é DLC, eu acho. Vou começar no modo normal. E por algum motivo o jogo tá meio alto, hein? E aí que o jogo tá um pouco alto. Aqui, ó. Tenho duas tropas. Acho que tá libítrio no tutorial ainda. Eu já sei, mais ou menos. É bem simples. Dá pra jogar no controle de videogame também. E eu tenho que defender o centro da vila e as vilazinhas. Isso é dinheiro. Então se eu defender de maneira... É... Uma maneira satisfatória... É... Eu ganho todas as moedas. Se eles conseguirem atacar fogo, eu perco uma moeda e tal. Aí depende da direção que eles venham. No momento são três. Então como eu tenho duas infantarias, é só deixá-los aqui que eles lutam automaticamente. É bem bacana. Aí, tá chegando mais por trás aqui. O joguinho é basicamente isso. E é muito divertido. E é... Vai ficando difícil, né? Vai vindo várias ondas. Vários tipos de tropa diferentes. Cara, eu comecei a achar o som do jogo um pouco alto. Eu não vou mentir. Mas nada que incomode o 100%. Aí, essas tropinhas que vêm chegando de navio, elas tacam... Se não tiver defesa, elas tacam fogo nas casas, entendeu? Então assim, sempre tem que ter... Por exemplo, infantaria pra lutar com infantaria. Lanceiro pra lutar com lanceiro. Porque se eu botar arqueiro pra lutar com infantaria... Tem uns que tem escudo. E ainda a taxa de disparo é muito baixa. Enfim... Isso de se desbloquear ao longo das outras ilhas. Essa aqui foi a primeira. Eu consegui as quatro moedinhas. E daí aqui, libera o mapa. Peraí, mano. Esse jogo tá muito alto. Aí, mano. Olha, eu tive que diminuir pra mim aqui um pouco o som do jogo. Porque é muito alto. Por algum motivo. E esse aqui é o meu lá. A primeira base. Agora a gente vai expandir, por exemplo. Eu posso ir aqui pro rochedo árido. Já até mostra mais ou menos o inimigo que vai ter. A categoria ali. É por turnos o jogo, tá? Aí eu vou liberar essa ilha. Vai liberar... Dois... Dois direções que eu posso ir. Daí bloqueei as outras, entendeu? Por exemplo, se eu escolher ir pra frente aqui... Talvez eu não possa ir pra essa. É... O jogo é interessante por causa disso. Vou mostrar aqui mais um. É por turno, né? Então eu tenho que esperar. Agora nós vamos invadir isso aqui, se eu não me engano. Tem dois comandantes. Vamos mobilizar. Agora nós temos três casinhas. Vamos ver de onde é que eles vão vir. Daí com a moedinha que a gente consegue, a gente pode liberar habilidades e novos comandantes. Aí. Eles vão vir pra... Não, não, não. Acho que tá bom. Aí. Tá vindo mais um ali por trás. Já manda esse. Isso aqui pra dar um apoio. Mas acho que vai vir de outra direção. Provavelmente. Aí. Tá vindo. Dois. Bom, é que sempre dá tempo, né? Se der tudo certinho. Vou perder alguns soldados aqui. Vamos ver esse aqui de volta pra lá. Próxima onda chegando depois dessa. Que é essa aqui, ó. Pronto. A gente sofreu algumas baixas. Dá pra perceber, né? Mas até o momento... Essas tropinhas seguraram bem. Nossa. Essas unidades aqui só sobrou dois. A unidade amarelinha. E olha aí. Cinco. Seis, sete moedas. Matamos vinte inimigos. O jogo vai ficando cada vez mais difícil. E... É bem divertidinho. Agora nós temos aqui, ó. Outros três tipos de inimigo. Que a gente vai descobrir quem é. Ou inimigo padrão, né? Dá pra fazer melhorias aqui nos comandantes. Ahm... Eu posso colocar ele pra ser arqueiro? Ou infantaria? Ou lanceiro? Hum... Cara, acho que eu vou pegar infantaria. E esse aqui... E esse aqui... Posso botar arqueiro. Um apoia o outro. Ou eu vou deixar lanceiro, na verdade. Ih, eu não tenho mais pontos. Ok. Tem que esperar uma moeda. Ah, porque arqueiro... Cara, eu já perdi um save por causa que eu tava só de arqueiro. Acabei morrendo e não deu muito certo. Então eu fico... É... Como é que se diz? Um pouco apreensivo em utilizar arqueiro, né? Vou botar primeiramente infantaria. Porque infantaria é que é insegura. Cadê a tropa? Aqui, a tropa que a gente fez mudança. Tem escudinho agora. E tem algumas habilidades, como fugir. Ou reabastecer, por exemplo. É... Se fosse arqueiro, eu poderia reabastecer aqui, né? Quando acabasse as flechas. Nós estão vindo os inimigos. Acho que esses daqui vão pra cá. Olha aí, a defesa dos bonequinhos, ela é melhorada, né? Tá vindo a galera aí. Ih, peraí. Escapou um. Não, ele vai tacar fogo na minha casinha. Pô, aí trollou. Mas acho que eu não vou perder muitos pontos. Tá vindo mais dois aqui. Depois desce a onda final. Aí, tá vindo o último barquinho. Cada vez o barquinho vem com mais... Um número maior de soldados. Interessante. Às vezes bate o desespero, né? Imagina se eu tivesse só uma unidade aí. Daí, cara, imagina ter, sei lá. Uma unidade de infantaria, uma unidade de arqueiro, uma unidade de lanceiro. Isso, cara, isso deixa eu dar uma variedade bem grande pro game, né? É interessante. Vamos melhorar? Agora a gente já pode botar aqui lanceiro. Pra melhoria. E tem mais uma habilidade, o que é carga? Realiza uma carga. Lanceiro veterano. Aqui é infantaria veterana. E mergulho. Realiza um ataque saltando de um penhasco. Interessante. Cara, esse aqui é um joguinho muito maneiro. E conforme você vai avançando, você vai descobrir novas tropas, descobrir novos comandantes. Por exemplo, eu não sei o que é isso. Esses símbolos que tem aqui, mas... Pode ser alguma recompensa. Ou aqui pode ser alguém que é um inimigo novo ou um comandante novo. E assim, eu só queria mostrar esse joguinho. Vou até sair aqui. Eu só queria mostrar rapidinho pra ver como é que é. Porque é um jogo muito maneiro. E é bom pra passar o tempo. Ele tem alguns achievements. Não é difícil de conseguir. Então, é isso. A musiquinha dele é bacana. O joguinho não é caro. Eu peguei ele na promoção. Acho que eu paguei menos de 10 reais. É um jogo que vale a pena dar uma chance. E... É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.